Olha, ainda sobre os preços, os preços dos ovos de Páscoa, também é importante ficar de olho, faltam três dias para a Páscoa, muitos consumidores acabam deixando a compra dos ovos para a última hora. E a dica, como sempre, é pesquisar bastante, porque o mesmo ovo de Páscoa pode custar mais que o dobro em diferentes estabelecimentos. Pelos corredores, uma infinidade de opções. São ovos de chocolate ao leite, crocante, trufado e temáticos, recheados de brinquedos. Tudo para atrair os consumidores. Difícil escolher o ovo nessa hora? Tá, moça, tá muito difícil, tá muito difícil mesmo. Muitas opções, é prima, é sobrinho. Mas na hora de escolher o ovo de Páscoa, é preciso cuidado. Vale a regra de sempre, nada de sair por aí comprando sem pesquisar. Nesta época, os preços dos chocolates podem variar até 160% na mesma cidade. A pesquisa do PROCON foi feita em 108 estabelecimentos da capital, em 17 municípios do interior de São Paulo. A comparação foi nos mesmos produtos, variando o preço de estabelecimento para estabelecimento. Inclusive, na mesma rede, a gente encontra preços diferentes. Uma mesma rede, uma loja localizada num bairro mais popular, ela tem um preço. Num bairro mais classeado, ela tem outro preço para o mesmo produto. Segundo o PROCON, o valor dos ovos subiu em média 7,2% na capital paulista na comparação com 2013. Os bolos de Páscoa tiveram alta, ainda maior, 13,2%. Nos dois casos, o aumento ficou acima da inflação no período, que foi de 5%. Além de abrir os olhos com os preços, o consumidor deve também ficar atento a outras dicas, para não ser lesado nas compras. Além do preço, o consumidor tem que estar atento à qualidade do produto, verificando os ingredientes na embalagem e, no caso de produtos que oferecem brinquedos, também verificar a faixa etária adequada para a criança e também se tem um selo do Inmetro ou de outro órgão fiscalizador. Obrigado. Obrigado.